A pista parcialmente molhada e escorregadia pode ter contribuído para um acidente na MG 474 próximo a Aimorés, no Vale do Rio Doce. Essa rodovia faz ligação a algumas cidades, entre elas Mutum, Pocrane, Taparuba e Ipanema. O acidente foi entre uma picape e um caminhão. O veículo menor ficou totalmente destruído. O caminhão teve a parte da frente danificada. Segundo as informações, a princípio, um homem pode ter morrido nesse acidente. Amanhã, no Balanço Geral, com Nicometes Felício, às 11h51, as informações completas desta ocorrência, desse acidente na MG 474, próximo a Aimorés.